E ainda falando sobre trabalho e ainda ligado à questão dos indígenas aqui no estado do Piauí, venezuelanos que vivem refugiados em nosso estado estão sendo capacitados para a produção de artesanato. É uma saída para evitar a mendicância pelas ruas da capital do estado do Piauí. Confere a reportagem. Redes, vestidos, adereços e bijuterias. Tudo feito por mãos hábeis de mulheres indígenas. Essas peças são o resultado de um projeto criado por uma entidade assistencial para dar dignidade aos venezuelanos que moram em Teresina desde 2019. O material é produzido por 27 mulheres da etnia Uaral. Esse projeto surge para potencializar os talentos que tem do artesanato dentro da cultura Uaral. E também da necessidade de gerar renda às famílias venezuelanas que estão aqui. Tanto a Prefeitura de Teresina como a Caritas Arquidiocesana, que é a prefeitura que mantém os abrigos, a gente se preocupa da saída dessas pessoas dos abrigos. A gente não quer que eles continuem em abrigo, a gente quer que eles tenham autonomia, que eles possam ter condição de morar numa casa, de pagar o aluguel, de construir, de conseguir de alguma forma e se manter com o seu próprio trabalho. Apesar da sua origem como pescadores e agricultores, o povo Uaral tem o seu passado histórico e os seus traços culturais. E projetos como este aqui acabam evidenciando que eles têm muito a contribuir com a cultura e até mesmo com a economia dos lugares onde estão, apesar da dificuldade que enfrentam. A coordenadora do abrigo diz ter ficado impressionada com a qualidade das peças feitas artesanalmente. Surpreende bastante porque eles trazem para Terezina, trazem para o Brasil um diferencial, é uma marca específica deles, a cultura, por mais que seja um trabalho de miçangas, que é algo tão comum aqui em Terezina, mas tem algo específico, é deles, é particular. Cerca de 300 venezuelanos moram em Terezina em vários abrigos espalhados pela cidade. Um povo que enfrenta dificuldades para sobreviver longe de casa e sem trabalho. Pedir a esmolas em sinais de trânsito acaba sendo uma alternativa de sobrevivência. Para mudar a realidade, a prefeitura em parceria com a Caritas Brasileira também fez um trabalho de capacitação com os homens, que aprenderam a cortar cabelo e fazer outras atividades. Nós trabalhamos todos, cortar cabelo, nós trabalhamos também em casa, assim, assim, tudo, e trabalhamos com faca também, tudo, nós queríamos trabalhar. O que passa aqui, nós somos venezuelanos, nós sabemos trabalhar, nós sabemos trabalhar, nós todos sabemos trabalhar e molho também sabe, fazer rede, sabe, fazer roupa, sabe, fazer colar. A mulher sabe fazer isso, sabe fazer, mas não tem material como fazer, como produzir mais, mas assim, mas assim, e agora são as mulheres, e os homens, nós sabemos trabalhar também, mas não temos o que ajudar, pois sabemos cortar cabelo, sabemos trabalhar com faca também, assim, e limpear, barrar também. As peças feitas pelas mulheres venezuelanas podem ser adquiridas no Instagram, jaca__ubanoco. É tão bom ver realmente essa concessão de cidadania melhor do que estimular a mendicância, mas quando se fala realmente dessa questão de muitos venezuelanos pedindo esmolas nas ruas de Teresina, é porque não foi dar opção a eles. Então, nós temos que compreender e, é claro, valorizar projetos como esse, que ofertam uma capacidade, uma questão de cidadania a essas pessoas que estão aqui abrigadas no estado do Piauí. Parabéns aos envolvidos, o artesanato realmente é de qualidade. Se puder, compre, ajude, melhor do que dar esmola.